Os comentários vão passando, a gente para e dá o destaque aqui, ó Pastor, eu sonhei que uma cobra me mordia no braço, qual braço? E eu ficava dizendo, mata ela, mata ela, isso no sonho E no sonho eu dizia, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, glória a Deus O sonho é ruim, porque a cobra te picou E é bom, porque você enfrentou ela O que é que significa cobra picando? Essa cobra pode ser uma pessoa, ou pode ser um demônio É um espírito de traição Essa traição pode estar ligada financeira, emocional, sexual Pessoas falando mal de você Então pode estar ligada a várias coisas Se for no braço direito é uma coisa, se for no braço esquerdo é outra, se for no pé é outra Mas no momento que a cobra pica, ela já injetou o seu veneno Então o sonho está mostrando que ela já injetou o veneno Que veneno é? Mas você no sonho repreendia em nome de Jesus Então esse sonho é bom É ruim porque ela conseguiu picar E é bom porque você enfrentou ela e mandou matar ela Embora que o final do sonho você não tenha conseguido matar ela Ficou só nessa mata ela, mata ela E essa picada aí é que ela já inventou Ela já concretizou o seu intento Seja uma traição financeira, emocional, uma trairagem Ele já aplicou, ela já aplicou Mas o sangue de Jesus tem poder para neutralizar esse veneno Então tenha cuidado Existem cobras na sua vida A cobra está avisando Você está sendo envenenada Cuidado Que envenenamento é esse? Aí no braço é uma coisa, na mão é outra Na mão é nas suas obras No braço é na sua força Força pessoal Entendeu? Braço direito é emoção Braço esquerdo é lógica Ok?